Música Oi people, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dicas pra vocês saírem melhor nas postas, né? De uma forma mais espontânea Então são dicas que vão melhorar as suas fotos, do jeito que você vira as suas fotos E consequentemente também vão fazer você bombar ali no Instagram Pelo menos essas dicas funcionam muito pra mim Então se você gosta desse tipo de vídeo de fotografia, já clica em gostei aí que me ajuda muito E se inscreva no canal se você é novo por aqui, ó No canal tem muita dica de fotografia, de customização Tem diversas coisas que você pode assistir aí, então se inscreve, por favor, se inscreva Bom, uma dica que eu sempre falo aqui, mas eu não ressalto muito É que você precisa ter uma boa maquiagem pra fotografar, né? Seja uma selfie ou mesmo um dia que você tira pra tirar foto Assim, as fotos muito brilhosas, com muito glitter Às vezes não funcionam quando você vai tirar uma foto pra uma sessão Ou sei lá, uma selfie fica tipo, não funciona muito Então tentem sempre deixar uma maquiagem bem clean Com uma pele bem bonitinha, né? Porque às vezes não dá pra fazer um photoshop ali pra tirar esse fim Então se você tiver maquiagens legais, tente fazer uma pele bem bonitinha E use cores neutras, tipo marrom E é muito bom também abusar dos batons Bem, como é que eu posso sair mais espontânea nas fotos? Me ajuda Uma dica que eu dou pra você tirar foto sorrindo Tipo aquele sorrisão aberto assim É imaginar que estão escutando uma piada Porque é muito legal que você realmente vai sorrir de uma forma natural Se você sorrir de uma forma natural e essa forma natural não é muito bonita Não use Mas assim, o meu sorriso natural parece muito a minha gengiva O que é ruim Então eu tento sorrir menos com a gengiva pra ficar mais do que louco também Mas essa dica é muito boa Que você pode sorrir mesmo e vai sair um pouquinho mais espontânea Vai parecer, sei lá, que você está ouvindo a melhor piada do mundo A coisa mais engraçada do mundo Após fica bem bonita As fotos espontâneas são sempre as mais bonitas Outra dica muito legal é você não olhar diretamente pra lente Pra lente da câmera Pra olhar pro lado assim, fingir que tá passando alguém E mesmo que não tenha ninguém ali na parede Tu olha pra parede Porque quando tu olha assim pro lado e sorri Parece uma coisa muito Ai, a Andressa tá sorrindo ali Vou tirar uma foto dela E aí, pã, foi a foto E na hora de fazer carão Uma coisa que eu amo fazer Quando eu vou fazer carão É imaginar a pessoa mais linda do mundo Tipo um galã de novela Aí eu imagino quem? Ou Caio Castro Ou o Zé Que É Ou como é que é o nome daquele outro que eu anotei aqui Ignacio Borcello Ignacio Borcello É um italiano que é muito lindo Que eu sou apaixonada por esse italiano Que ele cantava umas... Umas... Ó, não tô falando de novo, né? Mudei de assunto aqui do lado Mas enfim Eu imagino pessoas muito bonitas E aí eu fico assim Se essa pessoa estiver na minha frente Como é que eu faço pra seduzir ela? E aí eu faço o meu carão Pode parecer um pouco retardado? Pode Mas funciona comigo Essa dica vale muito pra você que quer ter fotos mais bonitas no Instagram Sempre pense em tirar fotos mais claras Tirar fotos durante o dia é muito, muito bom É maravilhoso Porque as fotos mais claras elas sempre são mais curtidas e ficam mais bonitas São mais fáceis de editar Então sempre pense em tirar fotos de dia É... Fotos com o fundinho mais claro, fundo branco Ou... Sei lá, vai na frente da sua janela e aproveita aquela luz que tá saindo assim Entrando na sua cara Fica muito bonito Fica bem seduzente Essa é luzente, é ótimo Fica bem sedutor Uma foto da Kéfera aqui, ó Que tá aparecendo aqui Tava com a cara no sol Não ficou bonita? Pois é Então o Instagram é que tem feed assim bem clarinho Fotos mais iluminadas Com luz do dia e tal Se não que de noite também não dê pra tirar fotos Dá pra tirar fotos de noite Mas enfim Elas são bem mais... Não é nem organizadas Mas são visualmente mais bonitas Eu particularmente acho visualmente mais bonitas E eu costumo tirar fotos também durante o dia Porque a maquiagem fica aparecendo melhor E eu fico mais bonita Não fica aquela granulação do pixel Da qualidade da câmera Que fica uma merda Mas enfim Oi? Porque a qualidade não tá boa A qualidade de luz não tá muito boa Então quando mais luz tiver na sua foto Mais qualidade a sua foto vai ter, entendeu? A câmera vai estar Eu falei da última vez aqui em abusar dos acessórios Mas agora você vai abusar não de brincos ou de pulseiras E sim de acessórios divertidos Tipo um copo legal Ou sei lá Pegar uma pantufa Um livro Um negocinho de cabeça Uma jaqueta Enfim Vocês podem pesquisar fotos criativas pelo Tumblr Qualquer outra coisa E tentar se inspirar Essas fotos ficam bem legais Porque elas ficam bem espontâneas Tipo assim Parece que você Ah, eu tô aqui tomando uma água E aí eu tiro uma foto E uma outra coisa muito legal Se você tiver alguém pra tirar as suas fotos Ou se você tirar sozinha Enfim Tente tirar as fotos assim Meio que de baixo pra cima Mas não de um ângulo muito inclinado Porque vai parecer um pouquinho estranho Mas tipo assim De baixo pra cima E aí você vai aparecer um truque Que você parece um pouco mais magra E a foto fica muito mais bonita Então tente posicionar seu celular Em algum lugar seguro Ou parece que alguém tirar uma foto pra você Assim um pouquinho mais de baixo Porque valoriza bastante seu corpo É lógico que funciona muito Pelo menos comigo Eu até pareço que é uma coxa mais grossa Então dicas pras meninas Que tem uma coxa magra É, pois é Enfim, é isso Então essas foram algumas dicas Se você gostou Se foi útil Por favor Que gostei Comente o que vocês acharam Me mandem sugestões de vídeos E me mandem fotos Pelas minhas redes sociais Que eu vou adorar postar No próximo vídeo aqui no canal Se inscreva se você é novo E é isso Até o próximo vídeo Big, big beijos E tchau Só lembrando Tá tudo aqui no carro Acho na descrição, tá? Tchau Tchau Tchau